Fala do tubê! Beleza, é a Game of the Art, mais um vídeo para vocês de Assassin's Creed Odyssey e no episódio de batalha a gente terminou então tomando uma surra dos tubarão né conseguimos pegar o tesouro e dar uma olhadinha uma coisa aqui vamos ver muita coisa aberta aqui já né a gente tem uma admissão para fazer aqui olho por olho febre sanguínea tá o quadro de mensagem que isso aqui toca de navios ferreiro tem esse lugar que não descobri ainda os locais aqui na ilha também para descobrir um ponto de organização aqui não tem que ó bem perto eu vou chegar lá para sincronizar essa área aqui também tá mas o que eu tenho que fazer? vamos ver no inventário aqui temos um arco novo vamos ver qual é que é arco recurvo grego caraca mais 37 de dano porra acho que vai ser esse que eu vou equipar né só acho só acho tá bom tá o que eu tenho aqui na minha bolsa esse aqui o lar de prócris complicado é pouco para definir esse relacionamento mítico com a século ao menos concedeu este pelo colar a sua esposa prócris que nomezinho, que nomezinho do cacete porra tá que que isso aqui armamentos permitem que você atribua e troque rapidamente suas armas e equipamentos não entendi muito bem o que eu vou fazer aqui eita 5 mil dracuma não não vai rolar não nem a pau juvenal tá maluco caraca velho que isso mano tá já marquei aqui ah eu quero fazer uma outra coisa também eu quero dar uma olhada num uma coisinha aqui dá uma treinada com essa arma não sei exatamente como é que funciona usar lança como arma vamos ver se eu consigo testar vamos testar usar uma lança uma vez pra ver só uma vezinha custa nada né podia ir naquela ilha por ali mas eu não tô a fim de atravessar essa água não vou dar a volta e ir correndo mesmo acho que eu encontrei alguma coisa no caminho ah já encontrei madeira ó madeira é bom eu tô precisando né fazer umas flechas minhas flechas tudo naquele cara que eu matei enquanto mercenário só usando flecha né muita malandragem uma completa malandragem né galera o que que é isso aqui o caracos coitado tem só uma fogueirinha ali porra provavelmente eu vou encontrar uns lobos aqui né me lembro que eu já tinha encontrado um lobo aqui nível 5 se eu não me engano eu acabei desistir de enfrentar ele porque eu não tava forte o suficiente né era bem nesse ponto que eu tinha encontrado ele não era peraí vou fazer uma coisinha aqui vai marcar os bichos não 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 era pra fazer isso tá entendi não não era pra fazer isso fez um negócio errado né parabéns pra mim tá o que que apareceu ali no meu mapa aqui nosso dourado ali peraí deixa eu ver de novo eu tô todo perdido aqui né eu percebi né o que apareceu um negócio ali era eu que tava aparecendo ali bom sei tá o movimento ali em cima então enfrentar esses lobos nossa que monte eita agora eu gostei agora foi da hora esse que eu matei a qual nível nem sei que era esse bicho mas a minha lança foi boa hein só que eu não curto muito essa lança não eu não gosto muito de usar lança tá galera então eu vou eu vou botar minha espadinha de volta ela é um pouco mais forte que a minha espada mas não dá nada só 3 de dano a mais acho que pra esse cara aqui é melhor usar a espada e agora sim vamos até lá fazer a sincronização é que tem algum inimigo consigo enquanto tá pelo vidro dos lobos já era ah só sincronizar sem graça uma mulher ali olhando tá ok caraca não tem mais nada aqui velho minério de ouro de cálculo tá tá bom nossa tem uma casinha ali no topo né tá vamos subir aqui então né fazer o que a gente vem fazer aqui essa cena é sempre da hora né cena massa nossa caraca bonito hein bonito cair na moita e cair de boa tá bom navio a navegar qual opção que eu vou marcar agora olho por olho fale com marcos tá o que mais eu tenho além dessa já tem essa aqui já tem essa daqui tubarão errante tubarão errante tem mais um lugar pra descobrir não tem tem um lugar pra cá pra esse lado aqui tem um lugar aqui tem uma outra ilha aqui tá mas eu acho que eu vou eu vou fazer essa daqui ó a febre sanguínea não vou fazer aquela ali do vou fazer essa daqui do olho por olho não engraçado que essa missão aqui não aparece essa febre sanguínea não aparece nas missões né ah beleza não tem problema não tem que chegar até lá vamos pegar meu cavalo a gente vai chegar mais rápido lá olha só que armadurinha bonita meu cavalo de branco ele ficou preto né por aqui agora que legal tá bom vamos lá tem um lugar marcado no lapas será que vai chegar lá no lugar que eu marquei parece que sim né nossa vai sair longe pra cacete não pera tô pegando uma rota toda errada não vou seguir nem a reta aqui ó vem cá vem errou vem cá vem vem vai tirar a flecha em mim vai e aí tome quem era esse cara que eles estavam fazendo aqui não faço a menor ideia mas estavam no caminho e aí o que que é isso aqui o que que é isso aqui tava dormindo um eu matei dormindo e o outro não entendi um momento de bandido mas no meio de uma fenda no meio do nada e não tinha mais nada pra fazer era só isso o que que é isso aqui é só um monte de pedra tá tá vamos ver o que a gente tem aqui nada né aparentemente era só uns bandidinhos mesmo anda nossa pulou por cima do negócio caraca cavalo bolado cavalo doido velho pulou por cima do bagulho nossa cavalo com umas curvas subiu uns bagulho louco nossa cavalo com umas curvas subiu uns bagulho louco eu tô bolado com esse negócio de animostrata eu não sei como é que encontrei isso velho eu vou encontrar aqui, será? ah, quanto do cachorrinho tava morto tem um vizinho aqui não vou saquear né não posso saquear eu acho tem alguém me enxergando não tem como saber né ah, tem uma galera ali ó acho que não vai dar pra fazer isso não caraca, eu vou ficar 3 mil anos procurando negócio não vou achar né tá, então vamos começar a missão logo como foi com o Marcos? igual acontece sempre não recebi meu dinheiro e estou fazendo mais um trabalho dele por que deixar ele te dar ordens? eu tenho uma dívida do passado ah, pegou Dracmas com ele? não devo dinheiro poucos abrigariam um menino fugitivo que estava roubando eu era uma criança ah, eu sou criança e estou me virando muito bem, obrigada o que você quer, Phoebe? conhece Causus? a cidade que fica do outro lado da ilha? por que? tem gente doente lá e minha amiga Kina também é uma febre sanguínea dizem que é uma maldição e que precisam de ajuda dos deuses já disse, não sou um deus oi Sicarus é um pássaro é um pássaro eu não sei que não posso ajudar ah, está bem vou investigar vou investigar aham querem fogo o equilibrador segurando para o melhor caminho hum, tá bom eu não achei nem maus-trata nem maus-trata será que porcaria é essa? tá fale qual deões do índice hum, eles estão aonde? eu sou impédio eita duzentos e poucos metros para lá tá, o Marcos eu vou deixar quieto ali né o Marcos é um idiota né caraca o problema que está cheio de gente aqui se eu pudesse pegar aquele negócio talvez seja isso que eu tenho que pegar só que ele é considerado como um roubo né eu não sei se eu deveria roubar alguma coisa pode ser meio perigoso né o cara começar a me caçar o que é isso aqui? lobinho lobinho não tem mais chance no nível 5 não tem mais chance não não tem mais chance não o lobinho não tem mais chance não agora é nóis que tá na fita malandro tá pensando o que? tá se achando forte né tá se achando mas hoje não é o teu dia de sorte não pilarejo de causos ah, aqui eles contam os causos né será que é isso? que piada ruim nossa velho tudo queimado aqui tá, peraí como é que eu entro ali naquela casinha? que dá uma vez de entrar não tem aqui como é que eu entro velho pelos deuses o que houve aqui? meu deus, tudo queimado olha isso caraca mano que loucura eu quero entrar a porta não abre tá tá a porta não abre né já percebi vou falar com os malucos doentes nossa olha isso mano que loucura seu assassino seu assassino seu assassino seu assassino que tá acontecendo aqui meu deus se os deuses não vão ajudar a doença deve ser destruída pelas nossas mãos não temos escolha ajude-nos ele não nos deixa ir o que está a ver? causos foi engolida pela doença não conseguimos dar conta dos corpos estava se espalhando tivemos que intervir botar o fogo do mundo mandaram nossos irmãos nossos vizinhos sobrevivemos ao massacre mas ele vai nos matar os deuses nos abandonaram os doentes devem se juntar aos mortos para salvar os sadios porque não acha uma coisa não há nenhuma chance de cura nada deu resultado sacrifícios orações curandeiros não se aproximam soldados não nos deixam ir os deuses não ouvem nossas preces por que você queimou tudo? você queimou o velarejo inteiro foram muitas as noites de oração tivemos que agir para queimar a febre sanguínea de calços caraca os caras são muito mercenários mas eu não sei nada sobre doenças você não pode fazer nada não se você intervir eu terei que defender a vontade dos deuses ae sério nem estamos tão doentes vamos melhorar ninguém melhora esse é o único jeito de cefalônia inteira se salvar de um extermínio total eu acho que tu vai morrer maluco por favor nós temos filhos pense neles não se arrependa de vir aqui misteus esse soldadinho de merda não vou me encarar não deixe-os ir o que? você não é deus ha ha vocês três? vocês? vocês não tem a menor chance seus vermi estão achando o que? acho que vão matar as pessoas vocês são um maluco das ideias comigo aqui não vou falar com os audiam então vamos ver se a gente encontra nossa, muito curva caraca, essa cidade toda queimada não tem muito pra me pegar né opa o que a gente tem aqui? ha ha lâmina de especialista será que eu consigo naquela casa lá agora? acho que não né provavelmente não ó o negócio tá dentro da casa não posso pegar tá vou falar com os malucos doentes ali então vou salvar os caras né véi eeeh alala eeeh você é um herói aquele sacerdote veio do submundo grande homem dos deuses você foi enviado por eles não, na verdade eu fui enviado pela Fib hora de ir estamos bem pra viajar mas vamos nos tratar aham antes de você ir pegue minhas drachmas não paga pelo que nos deu mas é tudo que temos não não eu não preciso de dinheiro eu sou um cara bom ha um presente dos deus exportador da águia que eles o abençoem tchau Kina fique bem eu sou o cara véi caraca mil e cem de experiência nem mexeu na barra de a minha barra de experiência nem moveu tá lá deixa eu dar uma olhada no mapa eu acho que tem que terminar o vídeo aqui mas o que temos aqui o vinhedo de marcos o filarejo de causos eu acho que eles não contam mais causos aqui né ah caraca que piada ruim velho o vilarejo foi tudo destruído eu não posso pegar um item que estava dentro da casa queimada como assim mano isso é muito errado a casa está pegando fogo toda destruída eu não posso entrar ali para pegar o item como é que eu faço então será que eu sou presente? será que já? tá eu não consigo chegar ali será que não tem mais nada nesse lugar? só uma montuada de cinza opa tem umas coisas aqui é é não é muito mais né é alguma coisa será que eu não peguei o dinheiro dos caboclo ali da cidade né os que sobreviveram tá bom eu acho que não tem mais nada para investigar aqui deixa eu sair dessa cidade toda toda a morta então é isso galera mais um episódio que termina aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve e compartilha é nóis um vídeo sempre beleza? valeu falowse caigou